O FIES prorrogou o prazo de renegociação de parcelas referente ao programa de ensino. O prazo agora vai até o final deste mês. A Carol Beguelini traz as informações. O prazo para renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado até o dia 31 de janeiro. A medida permite que mais estudantes tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas. O prazo anterior era até a última quinta-feira, 31 de dezembro. Podem participar da renegociação estudantes que tenham contratos firmados até o segundo semestre de 2017, com débitos vencidos e não pagos até 10 de julho de 2020. Para obter o benefício, os contratos também não podem ser objeto de ação judicial. Os estudantes que se enquadrarem nessa situação poderão renegociar a dívida, com desconto nos encargos moratórios nas opções de liquidação. Quatro parcelas semestrais até 31 de dezembro de 2022, ou 24 parcelas mensais, com redução de 60% dos encargos e pagamentos a partir de 31 de março de 2021. Os parcelamentos feitos em 145 ou 175 parcelas mensais terão redução de 40% e 25% respectivamente. E os pagamentos começam a partir de janeiro de 2021, mantendo-se a data de aniversário do contrato. Caso a solicitação seja feita após a data de aniversário, o primeiro pagamento será em fevereiro. A parcela mínima mensal é de R$ 200. Os estudantes interessados deverão solicitar a renegociação no Banco do Brasil ou na Caixa, dentro do prazo estipulado por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo agente financeiro. Com a renegociação, o estudante e seu fiador voltam à condição de adimplência junto ao FIES e os bancos farão a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.